E deixar esse barco aí... O Gago deu fuga, tá? Brunão, Brunão. Isso aqui é o Brunão ou é a Summer com a Ferrari vermelha? Vocês querem a Ferrari? Tá. O que que é isso? Agora eu sei que vai dar fuga. Pega o barco, pega o barco. Não devolve o barco. Que que... Voltando pro povo. Tá bagunçou, bagunçou. Tá bagunçou, malandro. Caraca, mano. Esse é bom na fuga? Ué, eu dou aula por algum motivo. Caralho. E essa aqui é inédita, tá? Ai, ai, mano. Fudeu. Acentei o botão no chão. Aqui estacionei, filho. Tá maluco? Veio poste. Nossa, mano. Eu vou morrer. Quer ir pro hospital? Não, tá de boa. Vamos guardar esse trem aqui, velho. Vou guardar. Vou deixar aqui no HP. Trocar roupa, né? Trocar roupa, né? E quem te deu o premisso para estar andando? Pode voltar, pode voltar. Esse barco aí não precisa mais não. A fuga já foi aplicada.